Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos começar então mais um vídeo dessa série sobre história da ecologia. Nos três primeiros vídeos fizemos um apanhado histórico da ecologia desde os seus antecedentes até os anos 60 e daí em diante. E vimos um pouco também do contexto epistemológico desse desenvolvimento das ideias da ecologia. E a partir de agora a gente vai começar a tentar fazer uns vídeos mais curtos sobre alguns temas mais específicos. O primeiro dessa série então vai ser um vídeo sobre as medidas, as formas de descrever diversidade em comunidades ecológicas. Como é que essas ideias se desenvolveram aí na ecologia e como é que essas ideias estão até hoje. Veja bem, a gente vai falar sobre a descrição da diversidade. Uma outra problemática, um outro tema que a gente pode abordar em outro vídeo é sobre a explicação dos padrões de diversidade. Isso aí assumiu outros contornos, tem uma história própria. Então o que a gente vai falar hoje especificamente é sobre a descrição da diversidade em comunidades ecológicas. E como é que era essa descrição lá no início na ecologia? Basicamente inventários de espécies. Uma inovação que o próprio Eugenius Gormin, que é o cara que está na história da ecologia, como publicado aquele primeiro livro com o nome da ecologia e tal. Então é um marco histórico aí na história da ecologia. Ele já tentava fazer essa descrição da composição das espécies a partir da relação dessas espécies com o ambiente. Então ele descrevia além das espécies, mas isso no contexto de formas de crescimento. Espécies alofíticas, espécies geofíticas, o tipo de solo que elas desenvolviam. Então essa era basicamente a maneira de descrever diversidade. Uma forma extremamente descritiva, com lista de espécies e tentando associar essas espécies aí às condições do hábitat que elas viviam. Mas já no início, uma das primeiras ideias que vão começar a trabalhar com questões mais quantitativas sobre a descrição dessas comunidades vai aparecer lá na Dinamarca, que eu comentei com vocês, que tem uma tradição de descrever em detalhes minuciosos os padrões de, enfim, os problemas, os padrões ecológicos de ser interessados. E um cara que vai ser extremamente importante nessa história é esse dinamarquês chamado Christian Hauquiez, que entre 1887 e 1937, ou seja, por 50 anos, ele vai publicar uma série enorme de trabalhos sobre botânica, envolvendo questões sobre o crescimento das plantas e sobre a distribuição de frequência, distribuição da abundância de plantas nas comunidades. Então ele dá início a essa ideia de usar métodos quantitativos para descrever essas propriedades aí das comunidades. E o que ele populariza são essas distribuições de frequência e que a gente conhece até hoje, e reconhece até hoje como um dos princípios gerais aí, um dos padrões mais consistentes em ecologia que a gente conhece, que é essa ideia de que existem muitas espécies com poucos indivíduos e poucas espécies com muitos indivíduos, que é o que ficou conhecido aí logo no início como Lei de Hauquiez. Essas ideias... Bom, só para a gente ter uma ideia dessa tradição quantitativa aí dos países nórdicos, um outro dinamarquês que também vai ser importante, mas isso já é lá em 1942, então só estou dando um salto aqui no tempo só para mostrar essa característica da produção científica dos botânicos nórdicos naquela época. Mas é um trabalho que vai ser importante em outro aspecto de medidas de diversidade, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a diversidade beta. Um desses trabalhos é esse do Thorvald Sorensen, que vai propor uma medida de comparação de similaridade entre as espécies constituintes de comunidades. e isso vai ser importante lá na ideia de diversidade beta. Mas essa ideia também está nesse contexto aí da escola quantitativa dos países escandinavos. Mas, voltando lá para a influência do Ronquiez, aqueles trabalhos de Ronquiez foram publicados em dinamarquês, alemão e franceses. Mas alguns pesquisadores já tiveram contato com aqueles trabalhos e começaram a ver uma relevância naquelas ideias. E aí, no final dos anos 20, anos 30, Vários trabalhos foram publicados tentando entender, tentando descrever, tentando testar essa ideia das distribuições de frequência, ou a lei de Ronquiez. Um desses pessoas que vai se interessar por esse assunto é o Gleason, que a gente não comentou nos outros vídeos, mas é um cara que é importante na história da ecologia, que ele tinha uma posição um pouco contrária à noção de clímax, do Clements. O Gleason estava trabalhando com essa ideia de sucessão e tinha proposto a ideia de clímax. E o Gleason tinha uma visão um pouco diferente das comunidades, uma visão mais probabilística, mais individualística dos indivíduos, de como eles ocupavam essas áreas e como essas comunidades se formavam. Então, o Gleason tem essa importância. E uma das coisas que ele se interessou foi essa ideia das distribuições de frequência. de indivíduos em espécies nas comunidades do Ronquiez. Então, isso traz bastante atenção, de tal modo que um grupo de pesquisadores vai traduzir esses trabalhos do dinamarquês, alemão e francês, para o inglês. Entre eles está o Arthur Tansley, que a gente já vai lembrar dele do conceito de ecossistemas, o cara que inventou o conceito de ecossistema. Então, o Tansley faz parte desse grupo que traduz esses trabalhos do Ronquiez e isso vai resultar nesse livro, Life Forms of Plants in Statistical Plant Geography, que tem mais de 600 páginas. Inclusive, está disponível na internet no archive.org. Então, isso começa a se popularizar na ecologia, a ficar mais conhecido entre os ecólogos. O pessoal começa a se interessar por essa descrição das comunidades em função de aspectos quantitativos e distribuição de frequência. E isso vai atrair a atenção dos estatísticos, que vocês vão lembrar que estavam com atenção voltada principalmente para a ciência nascente da genética quantitativa. Certo? E o primeiro estatístico que vai se interessar por isso, ou um dos políticos que vai se interessar por isso, é o próprio Ronald Fischer, que a gente viu que tem um papel fundamental aí nas ciências naturais, ele transforma nas ciências naturais, que era anteriormente mais descritiva, numa ciência mais quantitativa. Certo? Então, em 1943, o Fischer, junto com outros ecólogos, outros biólogos, que trabalham com insetos, vão publicar esse trabalho, chamado... Esse trabalho publicado na Journal of Animal Ecology, The Relations between the Number of Species, ou seja, a relação entre o número de espécies e o número de indivíduos em amostras aleatórias, em população animal, mas na verdade não é bem população animal, seria uma comunidade aí. Mas, enfim, a ideia desse trabalho do Fischer era tentar descrever, pegar essa ideia de distribuição de abundância entre espécies e tentar explorar isso no contexto matemático, estatístico. Então, o Fischer propõe a ideia de que essas curvas de espécies, que descrevem a distribuição de frequência das espécies, distribuição de abundância das espécies, essas curvas, dependendo do número de espécies, dependendo do número de indivíduos por cada espécie, elas vão ter perfis diferentes, elas vão ter curvas diferentes. Essa curvatura dessas distribuições, em matemática, em estatística geral, elas são descritas por um coeficiente alfa, por um expoentezinho alfa. que quando você trabalha na escala log, é uma inclinação de uma reta, mas quando você trabalha com distribuição natural, ela pode assumir essa curvatura aí, que está relacionada a esse expoente. Então, esse expoente é uma medida de como é o perfil dessa curva. E esse coeficiente vai, então, fornecer uma medida da diversidade, da variação da quantidade de espécies, da distribuição de abundância dentro da comunidade. Então, o Fischer propõe esse coeficiente aí com a medida de diversidade. Então, a primeira medida de diversidade vai ser esse alfa do Fischer aí, e que, para quem está ligado, esse alfa é o que a gente conhece até hoje, com a diversidade alfa, que é uma história que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, o alfa vai vir daí, desse coeficiente aí do Fischer. O Corbett trabalhava com borboletas na Malásia, o Cyril Williams trabalhava com insetos na Inglaterra, a partir de armadilhas luminosas. Então, eles tinham bastante dados sobre esses organismos, e o Fischer usou isso aí para fazer essa investigação estatística dentro das distribuições de abundância das espécies. Só que, como estatístico, o Fischer não está tão interessado na composição de espécies, no que essas espécies fazem, como é que é essa estrutura de comunidade. Os problemas que vão atrair a atenção dos estatísticos são os problemas estatísticos mesmo. Isso é interessante observar, porque tem uma pequena diferença de foco aqui, de como os estatísticos vão atacar esses problemas de distribuição de abundância em comunidades. Então, uma coisa que chama a atenção, que atrai a atenção do Fischer, é que essa abordagem de escrever os perfis de distribuição de abundância, eles podem dar uma ideia de estimativas, eles podem ajudar a estimar as espécies que não estão nas amostras, que é o que a gente chama de problema das espécies não detectadas. Então, a parte desses métodos, é possível você estimar a diversidade de espécies que você não coletou. E isso vai ser uma corrente de pensamento que vai ser extremamente importante nessa história toda de medidas de diversidade. Certo? Mas, além do Fischer, outros estatísticos vão se interessar pelo assunto. Um deles é o Edward Simpson, que vai publicar esse artigo de uma página na Nature, sobre mídia de diversidade. Ele não é endereçado a biólogos ou ecólogos, ele é estatístico, está escrevendo para estatísticos, discutindo algumas ideias de como medir diversidade. E uma consequência da aplicação dessas mídias de diversidade é para diversidades, para diversidade de organismos, em ecologia. Mas o foco dele era, enfim, basicamente trabalhar e propor essa medida de diversidade, de agrupamento das espécies, como ele chama. Certo? Então, essa história vai se repetir. Ao longo do século XX, vão aparecer dezenas de medidas de diversidade. Que, de repente, isso pode gerar até uma certa confusão na literatura como um todo. mas, enfim, isso já é um reflexo dessa atração que os estatísticos tiveram pela ecologia nesse período e vai ter importância nessa nossa história. Só que esses caras eram estatísticos. Eles escreviam para estatísticos. Vocês pegam um trabalho desses aí, para quem não tem um treinamento matemático ou estatístico muito forte, como no meu caso, inclusive, é difícil de você digerir tudo. Então, inclusive, isso vai ser, ou é, até hoje, um problema dentro da ecologia, que é essa comunicação que a gente tem com cientistas de outras áreas, da estatística, da física, da matemática, quando eles fazem aproximações com a ecologia, muitas vezes, esse diálogo é incompleto, um pouco porque falta a habilidade de comunicar essa parte matemática, estatística, da ecologia, e falta um pouco de formação da ecologia em geral, na matemática, em cálculo, etc., para poder interpretar melhor esses problemas. O mesmo cara que vai tentar fazer esse meio de campo aí é um engenheiro, mas conservacionista, apaixonado pela natureza, chamado Frank Preston, que ao longo da sua carreira ele vai começando a fazer pesquisas em ecologia e aí na ideia de conservação também, ele tem uma contribuição importante sobre temas de relação especiária, ele participa também nessas discussões. Então, ele publica em 1948 esse artigo chamado Commonness and Rarity of Species, que está falando disso, de espécies raras, espécies comuns e padrões de abundância, e um pouco do que ele faz de tentar explicar da maneira mais suave para a maioria dos ecólogos. Naquela época, que tinha uma formação matemática não tão forte, e ele explica um pouco essas ideias de como é que, dando exemplos, de como é que diferentes abundâncias podem entender isso, como a distribuição, tal, ele usa a linha das oitavas, que é a escala logarítmica dos padrões de abundância. Então, esse trabalho do Preston tenta fazer essa aproximação dessa linguagem matemática, mas de uma forma bem mais suave, bem mais próxima do linguajar dos ecólogos. E aí, vão vir outros trabalhos que vão tentar popularizar essas ideias da estatística dentro da ecologia. Um deles é esse espanhol, catalão, chamado Ramon Margalef, que vai publicar em espanhol esse trabalho chamado A Teoria da Informação na Ecologia, isso em 1957. E em 1958 sai uma tradução desse texto do Margalef em inglês. E essa ideia de usar a teoria da informação que tinha surgido nos anos 40 para quebrar códigos binários a partir da distribuição, da variação dessas combinações de códigos e associar isso com diferentes idiomas, tentar descrever o que é que os códigos estavam falando, etc. Então, isso foi desenvolvido nesse contexto da ciência da informação, Teoria da Informação, e o Margalef foi um dos primeiros a enxergar isso e a aplicação disso para a ecologia. e aí alguns outros pesquisadores vão pegar essa ideia e vão torná-las mais populares dentro da ecologia. Um deles é o Robert MacArthur. Essa medida de diversidade da Teoria da Informação que foi desenvolvida pelo Shannon lá nos anos 40, o que a gente conhece hoje como índice de Shannon, Shannon-E, Shannon-Live, tem uma discussão sobre essa nomenclatura aí, mas vamos falar, vamos chamar aqui de início de Shannon, e um deles é o MacArthur que vai popularizar isso aí, ele usa essas medidas para descrever a diversidade de aves e ele fala isso nos anos 60, início dos anos 60, tem esse outro trabalho também de 65 que ele discute essas ideias e fala numa linguagem mais próxima dos ecólogos aquelas medidas de diversidade. E eu comentei agora esse problema de comunicação entre os estatísticos e os ecólogos e uma coisa que chama a minha atenção nessa história toda é que o uso dessas métricas de diversidade vai estar muito associada, o uso pelos ecólogos vai estar muito associada à facilidade a facilidade de usar a simplicidade da métrica e a interpretação mais objetiva dessas métricas. vocês vão ver que várias métricas de diversidade vão ser desenvolvidas mas aquelas que vão se popularizar mais são aquelas que têm uma maneira de calcular mais simples e talvez isso tenha a ver com um problema sistêmico de formação e ecologia de treino em cálculo treino em estatística mais profundo. Embora o índice de Shannon não seja conceitualmente simples ele tem uma lógica por trás dele bastante complexa de formação de massimitropia etc mas o cálculo é simples então o cálculo é um somatório das proporções das espécies dentro da comunidade o somatório do produto entre a proporção e o seu log então é uma medida um cálculo muito simples então essa simplicidade vai ser bastante atrativa para os profissionais da ecologia na época e essa e essa esse essa ideia de usar métricas mais simples termina tendo influência na história da ecologia porque outros métodos podem ser igualmente bons ou até melhor para descrever a diversidade por exemplo todo esse desenvolvimento da estatística e outros métodos estatísticas que foram desenvolvidos nesse período aí nos 60 70 etc podem ser igualmente úteis ou talvez melhores para descrever a diversidade mas como a comunicação não é tão eficiente historicamente entre estatísticos e ecólogos isso vai comprometer um pouco esse uso e o desenvolvimento de mais técnicas ou a unificação dessas técnicas em torno de ideias mais próximas daquilo que os ecólogos são interessados então esse é um problema que eu noto nessa história toda que é uma ideia de parcimônia no uso das estatísticas a gente termina indo pelo princípio da parcimônia então o que é que diz o princípio da parcimônia a trajetória imagine por exemplo uma água descendo pelo morro as gotas de água vão o fluxo de água ele vai procurando aquele caminho mais fácil mais que ela consegue avançar que ela consegue penetrar então essa ideia é a ideia de parcimônia o caminho mais fácil vai sendo seguido e isso é um pouco do que vai acontecer no contexto de métrica de diversidade dentro dos praticantes da ecologia dos pesquisadores que estavam no campo com dados aquelas métricas que eram mais simples que eram mais intuitivas de medir ou fáceis de medir e tirar uma conclusão ou uma interpretação terminaram sendo mais usadas no meu ponto de vista outra pessoa que vai popularizar essas métricas e aí ela vai estar bem nesse meio entre ela é uma ecóloga bióloga e estatística também a Evelyn Pielu que vai publicar uma série de livros e uma série de artigos sobre esses métodos quantitativos para medir diversidade ela vai pegar uma daquelas medidas de diversidade baseada em termos de informação ela propõe algumas modificações ela propõe a ideia da divinas ou a equitabilidade que é uma razão entre a diversidade observada de uma comunidade em relação à diversidade máxima possível então isso dá uma ideia de como essas abundâncias entre as espécies são parecidas entre si ou diferentes entre si então ela vai ser importante nessa popularização também na massificação dessa ideia das métricas de diversidade em ecologia nos anos 60 e 70 nos anos 70 um outro trabalho que vai ser fundamental nessa paisagem da ecologia nas métricas nas medidas de diversidade é esse artigo do Robert Whitaker que ele propõe diferentes escalas de medida diferentes medidas de diversidade em diferentes escalas ele fala que a diversidade da espécie em escala local ele chamou isso de diversidade alfa que vem lá da ideia de diversidade local do alfa do fiche desse coeficiente do fiche ele propõe a ideia de diversidade beta que é o compartilhamento entre espécies de diferentes comunidades ele vai chamar de diversidade gama o somatório disso aí que seria a diversidade regional de espécies então nesse cenário de investigação de medidas de diversidade e estimativas de riqueza de espécies por extrapolação que é o problema das espécies não detectadas surge essa nova ideia de pensar a escala espacial e como a gente pode dividir isso pode investigar isso em diferentes escalas e tirar conclusões diferentes sobre as comunidades a partir dessa perspectiva então isso aí vai ser importante porque até hoje a gente trabalha principalmente com a universidade alfa e beta em vários contextos que a gente vai ver daqui a pouco uma outra série de trabalhos uma outra participação de estatísticos nessa história aí já nos anos 80 essa taiwanesa An Chau que ela é estatística vai publicar seus primeiros trabalhos no início de 1980 em periódicos de estatística eu coloquei dois artigos dela que se vocês tiverem curiosidade de contar vocês vão ver que esse de 81 publicado em periódicos de estatística e embora ela esteja falando sobre estimativa de riqueza de espécies de descoberta de espécies ele tem um vocabulário típico de um estatístico então ele começa considerando isso esses valores aqui ou considerando essas amostras aqui dado isso dado aquilo então ela vai derivando toda a parte estatística do trabalho então isso é bastante pouco digerível por uma pessoa com formação em biologia e ecologia sem um treinamento de estatística e matemática mais forte já esse outro trabalho a Tchal continuou trabalhando continuou publicando um monte de coisa bacana esse trabalho do Ecológico Monograph do ano passado em 1919 ela já ela já tem uma cara totalmente diferente ela já está trabalhando com conceito de diversidade que a gente vai ver daqui a pouco diversidade funcional e ainda numa abordagem quantitativa de similaridade etc mas a apresentação das ideias já tem uma outra cara já escreve para ecólogos mesmo e ela já se comunica com o ecólogo de outra maneira mas o que eu queria chamar a atenção aqui é essa importância que ela teve nesse cenário nos anos 80 de propor vários métodos de escrever uns métodos diferentes de escrever fazer essa estimativa de novas espécies que a pessoa usa até hoje os tchau 1 tchau 2 quem trabalha nessa temática vai conhecer bem esses conceitos aí e uma outra coisa que eu quero chamar a atenção na participação dela é justamente essa aproximação de estatísticos da ecologia tentando avançar naqueles problemas lá do Fischer de descoberta de novas espécies tentando prever o número de espécies que tem na comunidade então essa problemática é uma problemática que atrai a atenção de estatísticos e que só vai de fato atrair a atenção de ecólogos de biogeógrafos de biólogos mais recentemente no contexto de padrões de ecologia padrões ecológicos de larga escala e conservação de espécies enfim tem espécies com características diferentes com histórias evolutivas diferentes e que a gente não conhece e que a gente pode estar deixando de conservar então toda essa problemática começa a ser um pouco mais importante mas isso só de fato nos anos 2000 mas essa problemática da estimativa de espécies vai ser bastante importante como uma aproximação dos estatísticos para a ecologia e um dos popularizadores dessas dessas métricas estimativas de diversidade já nos anos 90 esse é o final dos anos 90 o professor Robert Cowell que está em Connecticut nos Estados Unidos e em 94 ele publica essa revisão sobre estimativas de diversidade terrestre de extrapolação essas métricas de extrapolação de estimar a diversidade de espécies e no final dos anos 90 ele participa da preparação da produção desse software o Estimate que no final dos anos 90 e início dos anos 2000 quem trabalhava com ecologia de comunidade principalmente aqui no Brasil esse é um período que eu já estava entrando na universidade em biologia então nesse período aí no final dos anos 90 início dos anos 2000 trabalhava ou sabia usar o Estimate era praticamente o deus do fogo da ecologia de comunidades na época tinha a ferramenta para descrever essas comunidades e métodos quantativos etc esse programa foi super utilizado no mundo inteiro uma caixa de citação e download enorme e isso ajudou muito popularizar essa ideia das estimativas de diversidade por extrapolação dentro da ecologia aí mas antes disso outras ideias relacionadas a medida de diversidade já começavam a aparecer uma delas veio na esteira da biologia da conservação que tinha se tornado muito forte que tinha nascido e se popularizado muito nos anos 80 que quem é o problema de conservação de espécies e quais espécies que a gente deveria conservar então o Daniel Feit lá da Austrália publica esse trabalho em 92 na Biological Conservation propondo a ideia de diversidade filogenética que é a diversidade que incorpora as relações evolutivas entre as espécies então a gente tem todo aquele debate lá de diversidade de estimativas de distribuição de abundância das espécies nas comunidades da extrapolação de riqueza a ideia das escalas lá de diversidade alfa, beta e aí entra essa ideia uma perspectiva evolutiva de descrever diversidade uma outra ideia que vai aparecer também e vai se desenvolver mais ou menos junto com essa ideia dos anos 2000 para cá a ideia de diversidade funcional que surgiu num contexto um pouco diferente de comunidades e plantas e processos ecossistêmicos etc através do David Tillman que essas duas ideias de diversidade filogenética e funcional vão se tornar bastante populares aí a partir dos anos 2000 novas metodologias com novos métodos computacionais e isso vai se tornar bastante popular dentro da ecologia nesse período aí pós no século 21 já a partir dos anos 2000 que é quando os métodos computacionais se tornam bastante populares entre estudantes de ecologia entre ecólogos em geral pensadores de ecologia em geral a gente pode pensar isso como essa era aí da ecoinformática então diversidade funcional diversidade filogenética então nesse contexto aí e uma outra ideia que vai aparecer também é a ideia de usar essas associações entre espécies em função de suas relações evolutivas de suas características funcionais para testar processos ecológicos como diferentes processos ecológicos de similaridade limitante que é uma ideia que é uma de filtros ambientais de como condições ambientais e interações afetam a estrutura das comunidades os padrões de diversidade então isso tudo vai surgir nesse período um trabalho que é importante nesse contexto é essa revisão aí do 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 colaboradores aí tá a turma inteira aí que vai que vai dar mais um elemento aí nessa paisagem da ecologia das métricas de diversidade em comunidades ecológicas então só pra gente fazer um resumo pra fechar esse vídeo o que a gente viu na história toda o foco inicial é essa diversidade alfa e aí a métrica diversidade alfa lá do ficha depois enfim todos os problemas relacionados à diversidade alfa que é a própria medida de diversidade e a estimativa de riqueza de espécies desconhecidas depois depois com com Wittaker a diversidade de diversidade beta a ideia de diversidade beta descrevendo aí o compartilhamento as diferenças de espécies entre comunidades e diversidade gama sobre isso se acrescenta aí um eixo de evolutivo sobre sobre o qual as comunidades podem ser investigadas do ponto de vista de diversidade então vai ser da diversidade genética de diversidade filogenética diferentes níveis evolutivos tem um outro componente de diversidade que é sobre o papel ecossistêmico dessas espécies no ambiente que é uma outra dimensão de diversidade funcional e que elas vão estar relacionadas entre si e a relação entre essa diversidade filogenética genética e funcional vai estar girando em torno da problemática dos processos ecológicos que determinam a composição de espécies e a riqueza de espécies que envolve essas métricas de estrutura de comunidade de community filogenética mas também funcional em comunidades que isso já é no contexto das regras de montagem ou regras de assembleia quais são as espécies que estão ali por que aquela riqueza quais são os fatores que determinam isso aí e um pouco essa é a síntese dessa história das métricas de diversidade em ecologia e atualmente a gente está nesse contexto aí diversidade alfabeta gama um pouco menos diversidade alfabeta funcional alfabeto filogenético alfabeto taxonômico que é o tradicional então estrutura de comunidade agrupamentos dispersão filogenética e funcional em comunidades então esse é o cenário que a gente tem hoje em dia em métricas de comunidade é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de curtir nosso vídeo e comentar e até o próximo tchau 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 tchau